Ei! Tem alguém aqui em casa? Tem alguém aqui? Renato? Thiago? Gui? Renan? Sky. Só tem gente. Só tem gente. É, rapaziada, é isso mesmo que vocês estão vendo, mano. Eu estou sozinho aqui em casa. Eu cheguei de Bariloche, fui para São Paulo, busquei minha Lamborghini. E quando eu cheguei em casa, rapaziada, não tinha ninguém. É isso, mano. É, rapaziada, ficar sozinho em casa não é nada bom, mano. Juro. Porque olha o tamanho dessa casa. Mano, ela é enorme. Muito, muito enorme. E, velho, é muito estranho ficar sozinho aqui sem meus amigos, tá ligado? Tipo, não tem ninguém de verdade. O Renato está viajando para Bariloche, tá ligado? Junto com o Gui e junto com o Renan também, que são os meus amigos moradores dessa casa. Eles foram fazer uma viagem entre família. Aí foi o Renato, o Gui, a Dani e o Renan também foi junto, que ele é namorado dela, né? E eu, consequentemente, acabei ficando sozinho nessa casa. O Thiago Reis, mano, ele está no Brasil, ele está em Londrina, só que ele não dorme aqui nessa casa. Ele dorme lá com a esposa dele, lá com a Tamires. E, por fim, deu que eu estou sozinho nessa casa gigante. Mas, rapaziada, eu tive uma ideia muito genial, que enquanto os meus amigos não voltarem, eu vou dormir no quarto de cada um sem ele saber. Só que é o seguinte, eu vou ligar, mano, para alguns amigos meus que estão em Londrina para vir dormir aqui em casa junto comigo. E o primeiro quarto que eu vou dormir hoje, rapaziada, é esse mesmo. Do meu amigo Renato Garcia. Chama! E eu já vou convocar aqui meus amigos, mano, para vir aqui em casa passar uma noite aqui comigo e também dormir no quarto do Renato. Vamos ver quem eu consigo chamar. E para vocês verem, mano, que não tem ninguém na casa, se liga no Brilma. Está eu e a Sky. Né, Sky? Mano, a Sky nunca ficou tanto comigo igual ela está ficando esses dias. Olha aqui, ó. Mano, não tem ninguém. Estava aqui deitado assistindo um filminho. Mas, velho, não tem ninguém aqui. Ó, mano, simulador sem ninguém. Ó, sem ninguém. Mano, eu vou acender a luz que está meio macabra. Macabra aqui. E aí, Sky? Chama. E aí, bebê? Satanás? Mano, para vocês verem, ó. Não é que, tipo, não tem ninguém. Ó, rapaziada, não é que não tem ninguém com os carros fora de casa. Não, eles estão tudo viajando. Está todos os carros aqui, todas as motos. Eu vou mostrar para vocês. Mano, não tem ninguém nessa casa, velho. Tá, tipo, muito obscura, juro. Tá eu e a Sky andando para lá e para cá. Vem, Sky? Mano, olha aqui. Nada, nada, nada. Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu vou ligar para alguns amigos meus, que são aqui em Londrina ainda, para mim convocar eles a dormir no quarto. Ai, que susto, mano. Ó, Sky. Puxa vida, vem cá. Vem. Vem. Ah, mano, esse cara quer me matar do coração, mano. Ô, bebezinha. Ô, bebezinha. Quer matar ele com um susto? Mano, eu vi um bagulho se mexendo atrás do sofá, meu irmão. E eu levei um susto. Bela do sofá. Que susto que eu levei. Mano, eu preciso muito de alguém. Tipo, para ficar aqui comigo, tá ligado? Eu tenho muito medo de ficar sozinho. Muito. Vou ligar para o Coronado. Mano, vocês não estão entendendo o medo que eu tenho de ficar sozinho, mano. Vocês viram, né? O susto que eu levei. Oi, nego. Oi, nego. Você tá na boa? Não. O que você tá fazendo? Tô brincando. De boa. Acabei de ir na academia. Ô, nego. Você não faz o favor, não? Você não vem aqui em casa? Não. Eu tô sozinho aqui, velho. E eu acabei de levar um susto pra Sky, velho. Juro. Eu tô assombrado aqui nessa casa sozinho. Os caras tudo viajou. Caralho. Nossa, você não falou antes. Eu tava aí do lado. Mas demorou. Vou tomar um banho aqui. Então já eu colo aí. Demorou. Você tá com alguém? Você tá com o Du? Alguém? O Bruno? Não, eu tô sozinho, cara. Ah, demorou. Então eu ia chamar pra você chamar os moleques. Demorou. Chama aqui. Falou. Demorou. Você vai tomar banho. Falou. É, rapaziada. Já tem um parceiro. Vou ligar pro Thiago agora. Mano, eu acho difícil o Thiago não vir. Só se ele estiver sem fazer nada, tá ligado? Eu já sei como falar com o Thiago. Já sei. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Alô? Fala, nego. Oi, neguinho. Você tá na boa? Tô de boa. Você tá tranquilo? Tranquilo. Nego, quer gravar um videão comigo? O Renato não tá em casa, aí eu vou entrar no quarto dele e vou passar a noite. Ligar a banheira, fazer um monte de bagulho. Sim. Bora? Gostou zoinho. Quem vai pagar a comida? Eu compro uma comidinha deles pra nós. Uma comidinha, uma sobremesa, na verdade. Uma sobremesinha. Sobremesa? É. Você vai vir? Você vai gravar agora? Você vai gravar agora? Mas então eu vou dormir aí, então. Isso, cola aqui. Eu vou passar a noite no quarto do Rê. Eu já tava aqui dando pra passar a noite aí mesmo? Então, Beto, cola aqui. Não, cara. É que a gente tá falando do meu dinheiro aí, então. Tá, demorou. Falou, falou. Valeu, pai. Aí, rapaziada, já convoquei dois, hein. Vou ligar pro Brunão. O Brunão também tá aqui. Eu vou ver se ele tá disponível. Ô, Nego. Oi. Bruno, onde você tá? Eu tô aqui na casa. Tá na sua casa? Na casa. Ô, Nego, deixa eu te perguntar. Tô sozinho aqui em casa. Chamei o Coronado e o Thiago pra vir aqui passar uma noite, que eu tô sozinho. E você não quer vir, não, também? É só as horas. É só as horas. Tá tarde, mano. Tem coração amanhã. Você não pode? É. Não, demorou então, bebê. Amanhã tem coração amanhã. Eu vou gravar um videão? Eu vou dormir no quarto do Renato? Eu vou dormir no quarto do Renato? Eu vou dormir no quarto do Renato? É o quarto do Renato? Aham. Viado, você não faz isso não, eu tô doido. Eu vou. Vou entrar na banheira, vou acabar com tudo. Pular na cama. Mano, se o Renato desculpe isso, ele vai matar você. Ah, tô sozinho em casa, ele nem vai vir. Viado. Mano, ô, vou te falar uma coisa. Ele tem um cofre lá, tá ligado, né? Sério? Vou achar esse cofre, então. Tá, mas não fala o que eu falei. Demorou. É nóis, cuidado. É nóis, tamo junto. Falou. É, rapaziada, temos dois confirmados. O Bruno falou que vai acordar cedo da manhã e não vai poder vir. É isso, mano. Vou arrumar alguma coisa pra fazer. Vou jogar um drift, vou ver um filme. E vou esperar o Coronado e o Thiago chegar. Eu acho que vou até pedir uma comida também já. Na hora que ele chegar a gente jantar, tá ligado? Ai, mano, minha noite sozinha já não vai ser a mesma. Vai ser com amigos. Fechou? Assim que ele chegar eu volto com você, demorou? Conheço? Você viu que o Thiago chegou? É só nosso banho aí. Thiago chegou. Acho que o Thiago chegou, rapaziada. Thiaguinha! Ei, tremina aí. Hã? Tremina aí. Eu vou chamar o Thiago. Eu vou chamar o Thiago. Tremina aí. É ruim ficar sozinho, né? Cadê? Quem chegou, Sky? Quem chegou, Sky? Hum? Hum? Acho que é. Thiaguinho! É você? Se você me assustasse, tá fudido. Tem que arrumar uma garagem maior ali. Tá tudo apertado. E aí, bebê? Qual que é o rolê? Chama. Eu vou dormir aí? Você vai dormir? Eu também. Vai dormir no quarto do Renato hoje. Já entrou na banheira dele? Não. Hoje você vai entrar. Não, quer dizer... Eu presenciei ele uns momentos perto, mas não entrei não. Eu também. Viado, frio, viado, choveu. Você acredita que lá em casa tava chovendo? Na sua casa agora? É, lá onde eu moro. Chovendo? Tem gente que lá chove, lá ainda chove aqui. Hoje tava chovendo aqui, eu cheguei e não tava chovendo. Aí eu cheguei e já tava chovendo. Agora aqui não tá. É, ele tá montando o narga pra nós. Tá montando o narguinha? Ah, ele coronado. Da Delhi já. Vambora? Tá funcionando esse negócio agora? Consegui? Tá, tava jogando antes de chegar. Mano. Ai, mano, você viu meu caso mesmo? Com vocês aqui eu me sinto seguro. Ei. Mano, eu tava, eu levei um susto da Sky, mano. Eu tava, olha, eu tava com medo de ficar aqui nessa casa sozinho. Eu tô com ninguém aqui, mano. Eu não tenho ninguém aqui, velho. Eu tô sozinho. Eu tô sozinho, mano. Sozinho. Será que é sozinho? Fica sozinho. Sozinho. Fica aí, nós vai embora. Você vai ver como que é. Sozinho. Eu sou crescido, né? Ah, mas é chato. Eu também sou. Não, é chato. Olha o tamanho de mim. Eu deitar já era, mas enquanto tá assim no rolê. É chato, mano. Vou comer na hora que eu deito. Na hora que eu deito que comer. O bicho pegando o pé. Achei que era ele. Tá, aham. Então vamos, vamos. É, eu vou terminar de montar a rocha, ó. Tá limpinho. Eu passei no posto, comprei um chocolatinho. Ah, que delice. Hum, cadê? Vou pegar minhas coisas, meu. Travesseiro, travesseiro, tudo isso. Demorou. Vamos subir a ver esse núcleo coordenado? Lá tem espaço, tem espaço. Vamos o quê? Vamos subir a ver esse núcleo coordenado. Nossa, tá louco. Não dá nem pra... Nossa, ia ser legal, hein? Isso é legal, mas deve ser pesado, né? É pesado, é tabuco. Ah, então eu não vi. Ó. O que? O que? Nossa, pode parar. Não, não, não. Abandono. Abandono. Montei já o rochinho, rapaziada. E quem ficar por último, o demônio vai pegar. Que susto, o merda. E primeiro também. Jogar no meio. E eu já saí de lá, tipo, na hora que eu li pra trás, eu achei que eu tava vindo. Eu pego o Noggonha e falei, deixa eu ir nessa. Mandou essa, né? Ai, mano. Vamos subir pro coordenado? Vamos. Quer que leva um pouquinho? Quero. Nossa, uma paquinha deles, hein? Eu quero normal. Eu tô quieto. E o seu corona? Oi? Normal ou zero? É aquela pequenininha de plástico. Mas normal ou zero? Normal. Vamos subir, rapaziada. Tamo chegando no quarto do Renato. E olha pra vocês verem, mano. Tem ninguém em casa. O povo todo viajando. Vixi. Não. Nossa. Deixa eu ver se eu leva do Gui. Ah, você não fez tudo isso, hein? Pera aí. Tamo aí. Nossa. Você sabe assim? Eu acho que não. Uxi. Entra pelo... Não, não, não. Você viu? Ui, ui, ui. Tem uma polícia aqui dentro. Entra pelo quarto do Renato. O quarto do Renato? O que é? O Renato não tem serra, né? Cuidado. Cuidado que você vai abrir aí no quarto do Renato, hein? Tira que a panelinha. Mano, tá chegando... Cadê a luz? Alexa, liga a luz. Ah, tá. Ainda não tem mais essas coisas, não, filho. Ainda não tem, Alex. Liga a luz aí. Não tem problema. Ai, você vai já feliz? Vambora, vai. Já passei aqui. Ó, seguinte. Eu vou pular e se nem passa as coisas, eu vou pegar as coisas do lado de lá. Meu Deus. Mano, ela tá invadindo o quarto... Mano, nós estamos invadindo o quarto do Renato com sucesso, hein, parceiro. Então vai. Você quer primeiro? Vai, eu vou primeiro. Segura o marco. Esse aqui tá na guarda-poa, não é mais fácil de tomar ali embaixo. Não, a gente tem que entrar no quarto do Renato. Ô, sabe? Eu já sei. Entra pela porta normal, eu vou pular. Você abre a porta? E abre a porta pra vocês. Putz. Nossa. Nossa, é só um gênio, mano. Não, eu quero pular. Vocês querem pular também? Vamos lá, todo mundo. Então vamos, então. Olha, eu vou pular primeiro, hein. Meu Deus. Olha! Essa latinha, filho. Eu não consigo. Esse gordo não funciona. Eu não consigo pular. Meu joelho não é muito bom. Nossa senhora não consegue fazer nada sozinho, velho. Ô, pisar aí no vidro. Não quebra não, filho. Não, problema é pular. Não, problema é pular. Mano, olha isso aqui. Vamos embora. Falou, seus otários. Hã? Que nóis tá com narguilha e tudo aqui, truco. Ah, então tá aí. Não, 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 não. É brincadeira, é brincadeira. Pera aí. Pega aqui embaixo. Peguei. É isso aí. Olha lá. Boa, boa, boa. Opa, tem uma cadeira aqui. Ai, pera aí. Ai, um. Mais um, mais um, mais um. Ai, boa, boa, boa. Mano, eu tenho um amigo. Eu sou idiota que só faz um idiotisco. Ai. Outro. Ui. Quebrou o celular já. Ah, ela derrubou a minha copa. Ela vai ficar assim, velho. Dove. Dove agora. Vai, 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 vai. Pula, pula. Boa. 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 Nossa. Tá dando lixo, velho. Nossa, que burro. Tá bem que não é a minha. É a do Léo. Ah, credo. É a minha. É a minha. Vai, Thiago. Vamos ver se é bom. Só vai. Não, velho. Vai pegar fogo no lixo. 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 Chona no chão. Nossa, viado. Vocês são muito burro. Tem carbois? Mentira. Não tem. Só três. Não tem, não? Viado, como Thiago? Você é muito burro, mano. Chegou muito burro. É lá, foi mal. É desculpa. Olha só o cheiro de queimada que tem. Igual o cheiro de queimada que tem. Nossa, viado. Viado bem que não caiu no pé de seis. Nossa, que... Aperta, mano. O cara da travessão ficou cagou na mão. Deixa eu ver se tem alguém de fora. Alexa. Pera aí, tá só se tiver alguém. Liga a luz aí. Viado? Aeeeeee Mo, que é isso? Que isso?! Viado? Tem um demonio aqui dentro. Estão escurgindo inteiro ainda. Demonio. Que é isso?! Que é a loja? O satanás. Que é isso. Viado, olha quando nice que eu ouvi não. Que não mixed tem. Viado parecendo uma pessoa. Imagina o que passa do certo. Será que isso ai pode aparecer? Credo, viado. Viado, que é isso. Tá louco, viado É, antigamente vinha assim Mano, o quarto do Renato Ficou massa, rapaziada Se vocês não viram, estão vendo a primeira vez aqui Deixa eu ver Roda, deixa eu ver Vê se roda Mentira Blim, blim de viado, olha isso Ô, TV novinha, mas vai assistir primeiro que o Renato Olha, ele nem tirou o plástico Viu? Ah não, sai sozinho, gruda Tá dizendo não bota a mão Não bota a mão, verdade? Não, 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 não Viu, olha aquele boneco que você mexeu Ah mano, mexeu Ah não, não vou dormir com esse bichinho aqui dentro não Você me vai de outro quarto Eu vou dormir aonde? Aqui com nós Todo mundo aí Até o Fred tá aí, ó O Fred Ô Fred O Renato tava vindo com a minha arminha Não sei Vê se tem controle pra sua TV Ah, o que? O que é isso? Ô louco, mano, o Renato nunca nem ligou a TV Nossa, nunca abriu o controle Ah não, não vai abrir Agora? Não abrimos O importante tá ali pendurado, ó O ar-condicionado, pai Nossa, que bebezinha Mano, aqui ó Ah já vê, ele não instalou nada, hein Não tem fio, nada Porra, Renato Você tá fraco, hein Não, não tá ligado, não? Não tá ligado Nossa Mancada, hein Não, videogame talvez dá Se tiver o cabo Ah, o fio aqui atrás, ó Vê lá, vê lá Ó, ali Vai ter uma tomada de uma anha? Não sei se tem tomada Ah, tem uma tomada aqui atrás Por que não ligou então? Ô gente Meu Deus Se esse tabu vai tá aqui debaixo Olha a situação do bagulho E fica tudo aqui, ó Viu? Toma 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 Achei o fio Ei, mas só tá o USB aqui Ah, não, isso aí eu... Olha, vamos fazer o seguinte Então, eu vou colocar o narguile Lá na banheira E o coronado também E o Thiago arruma a TV Vai E depois nós pego o play pra não jogar Que que você quer? Arruma a TV Liga a TV que nós vamos pegar o play pra jogar e colocar na banheira e ligar a banheira pra fazer as coisas. O quê? Bora! Cada um faz uma coisa. Onde eu vou? Fred, bora. Vi, aqui os bichos levando e vai e meia meia o dono na orelha dele. Fica aí, pô. Tiago, liga a TV. Olha o crush do Renato. O Bruno falou que tinha sabe o quê? Um cofre aqui dentro. Um cofre? É. Banheira, um anho. Ué, Chino, como que liga a luz de lá? Aqui, ó. Não, é hidro. O que é hidro? É só isso aí, né? Acho que tinha que ligar. Renato, acho que soube isso que eu me morro. Ah, não é a time. Vambora, vambora. Bora, rapaziada. Vou ligar aqui a hidro, então. Vambora. Acho que esse, esse lado é o quente. Ah, não. O esquerdo é sempre o quente. Esse é o esquerdo? É, na lei da vida. Vamos ver. Se tiver essa quentinha, vai gelar do ar, hein? Tem que esperar esquentar pra fechar o... Nossa, que pé de Todd? Tá louvando meu pé. Meu Deus do céu. Quando tiver o pé aqui... Ah, não. Só fecha quando tiver quente, né, Zé? Luiz? Deixa eu ver. Tá quente? Tá ficando quente. Ah, então, eu quero apelar. Tá apelando? Apelando, pegando fogo, mano. Então tá barato. Mano do céu. Primeira vez que eu vou entrar na banheira aqui. E só tem que ser quando ela não tá em casa, né? Porque... O bicho... Quando eu ficar aqui não dá um bozão? Um bicho. E o legal só que ele fala... Então tá em casa, mano. Ele fala bem assim, ó. Gente, a banheira vai ser minha, Mas a gente pode usar. Tipo, ele fala, tipo, no quarto... Olha, não tem essa porra. É, deixa que eu fecho. Eu não vou ver se encaixava. Eu tô resquinhando. Aí, ó. O que o Renato fala? O Renato fala que quando ele tá com o quarto e com a banheira, Ele vai deixar todo mundo usado. Só que ele coloca a trinca na porta. Ei, não fala isso aí, mas... Nossa, cara, tá quentinha, velho. Can't try. Mas eu tô falando pra você ver. Hum, gostoso. Gostoso. Mano, eu vou colocar ainda um sabonete... Um pote na jogueira. Shampoo. Pra valer esse mundo. Pô, mas tá muito o quê? Eu tô com calor. Tô com calor de tão quente que tá. Posso abrir o ar-condicionado aqui? Pode. Que susto. Não me assusta que eu tô assentado. Nossa, vem trying. Nossa, vai encher de espuma, meu irmão. Ah, vai dar mais paulioso. Coloca mais isso. Chega, não. Ele é bocado, velho. Ele derrubou, ele tá... Nossa, gostosoinho. Chega, o quanto que tá aí, Tiago? Nossa, isso que chupou. Nossa, é bom mesmo, hein? Não cheirou, né? Será que o Renato tem essas cabeças cheiradas assim? Quando ele botava, eu cheirava a cabeça dele. Aê, tá? É... Esse é o Renato lá. Ih, tu é? Vamos deixar a gente ir na banheira agora, vamos pegar as marguilhas, vamos trazer pra cá. Pegar uma caixa de solo também, né? Aqui, ó. Tem a do Renato aqui. Sério? Oxe! Vamos lá dele, né? Aqui, ó. Ah, esqueça tudo. Sério? Sério? Já tá velho dele. Aí, só ligar e... Tchau! Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Ligou a TV? Oxe! Tchau, 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 tchau. Tchau. O que é isso? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Rumou, lembra que é? Rumou? Ó, cume. Rumou. Vamos pegar o videogame agora? Uh! Tem mesmo? É, rumou? Bang, assousei o lugar no gel. Ó, vamos fazer o seguinte, agora você pega o videogame... Sozinho? Nunca! Eu não ando sozinho! Colocando aqui chumbo! É pesado, né? Meu nome é Eva! Ai, mano, o que mais tem no quarto do Renato? Tô caçando a mesma voz aqui, ó! Para que mexa no quarto do carro, mano! Vamos lá, coronado? Você vai jogar pra fora que eu te conheço? Eu vou lá pegar! Vamos lá pegar! Vamos lá pegar! Vamos lá pegar! Vamos lá pegar! Vai lá pegar! Vai! Ah, então demorou! Vamos nessa, vamos pegar as coisas aqui! Chama! Estamos no quarto do Gui! E aqui que não é junto! Eu tô andando! Não quero falar nada não, mas o Thiago vai testar de novo! Ele vai pegar a máscara! Ah, não! Não, para! Não é sério! Segue, viado! Não, para! Eu tô comendo! Abra a porta! Abre a porta pra você ver! Ah, viado! Não, não! Para! 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 É sério! É sério! Eu tô assombrado de verdade! Você vai ver, Thiago! Vamos pegar o cabo daqui! Vamos pegar a coisa aqui! O HDMI acho que já tem! Sério? Você não quer levar já? Tudo! Depois você vai ter que voltar sozinho e buscar! Vamos lá! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Caralho! 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 Aí, top! Vamos ligar o play! Mano, cuidado! Não! Coloca aí não! E se rodar a TV aqui, ó! Como é que ele vai rodar burro? Ó, o Thiago? Ele é burro? É, o Thiago é burro! Eu quero aqui do lado aqui, ó! É! Coloca aqui, ó! Tem um lugar pra colocar o bagulho? Verdade, né? Nossa! Top, hein! Chama! Tomada! Rapaziada! É o seguinte! Eu vou colocar lá as marguilhas no... Não é! Eu vou colocar as marguilhas lá! Eu vou colocar as marguilhas lá! Eu vou colocar as marguilhas! Vamos pegar então, vai! Vai! Viadão! Manda ser eu! Pega! Ai, que idiota! Ó o Chamin gostoso que tá aqui, de shampoo! É isso! É isso! É isso! É isso! Deixa eu colocar as carvãozinhos! Papum! Nossa, mano! Esse rolê tá deles, hein, rapaziada! Juro! Esse rolê tá top demais! Mano, os Snack já tá ali, ó! Pertinho! Da banheira, acendendo com carvão e tudo! Vamos lá! Não! Vai! Não! Deixa eu abrir pro Thiago! Pode vir, Thiago! Pode vir, Thiago! Mano, não vai dar certo esse bicho, não! Vamos pegar a cadeira e vou colocar aquele lá fora? Mano, vai! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Tá de foda, escutando música aí, ó! Vai pra cada tranche! Ui! Ô Alfred! Andando! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vai lá ajudar ele! Vai lá ajudar ele a pegar o colchão! Sozinho! Vai logo! Tira o bicho daqui do corpo! Tira! Vou pegar o colchão dele! Vou dormir! É sério! Que foi? 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 Que foi que o braço do meu manequim, viado, a hora que ele passasse da escada ia fazer RRRRRR! Você que tá olhando pra ele daqui de cima? Que burro! Não era você que tá olhando! Quem que olha, menino? Ele tá andando todas as portas! Esperando qualquer coisa! Ele manda colocar o bagulzinho lá fora, viado! Coitado do Fred! Dá pra dentro, chuta o pé pra lá! Ai, pequeno pedido! Fua! Cadê o fone dele? Alguém deu bom no celular no chão! Pois é! Nossa, quero tanto sacoquinha, mano! O fone do brinche? Ai! Ele relou no C! Eu não sei! Mano! Top play! Top play! Coronado! Monta o play! Vambora, rapaziada! Mano! Eu nem tô vlogando! Eu só tô gravando, viado! Tá muito engraçado esse dia de hoje, rapaziada! Juro! A gente! Ai, meu Deus! No quarto do Renato! Mano! Acabando com tudo! Ô! Tá top ou não tá topo, saco? O que foi? Olha! Tá quente! Não tem que congelar esse aqui não, um pouco? Tem! Tem! A outra mangueira ali, ó! Tem que buscar gelo lá embaixo! Ó! A direita aqui, ó! E esse aqui é que? Isso! Não! Esse é gelado! Esse é quente! Esse é gelado! Tava muito quente? Tá vendo? Não sei como! Eu não sei que não! Eu vou dar um pouco perto! Sério? Sério! Aí! Assim vai dar bom! Foi? Vai dar bom! Vambora! Vamos dar um pouco, né? Eu vou comer mais! É! Vamos sentar mais pra banheira, ó! Tipo! Ó! Vamos sentar mais! Ah! Eu quero fazer isso também! Tudo que você estava! Nossa! O que você fez aí? Nossa! Ai! Tô quente! Que! 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 Bora rapaziadinha! Tamos aqui na banheira! Que! 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 Eu juro, tá aqui de pato, pega! Ah, Leandro, como você é esse? Não, isso aqui é uma boa ideia. Mano, olha do jeito que vai estar, mano. Vai estar com uma banheira, dois arviles, um playstation e assombrado. Eu vou pedir um lanche ainda pra nós, uma sobremesa e também tem uma JBL nervosa, Thiago. Bem aqui, ó, na direitinha, que você tá mais perto de pegar. Mas eu tô seguindo agora, mano. Boa ideia. Boa ideia, uma JBL aqui, ó. Tá, tá, Tum, Duh! Tum, Duh, 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 Tum, Tum, Duh, 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 Tum, Duh, 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 Duh. Não tem ninguém na casa pra engerar o saco, ela vai aumentar o sol no último. Doze. Bora, pode muito isso. Essa piscina ainda é uma enchida. Pode fazer a área enche de água gelada? Não, vai demorar mais um monte, mas assim... Vai ser consertada? Essa aqui? É só colocar água gelada. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Mano, acho que agora eu vou destampar uma, né, moleque? Esquenta, 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 esquenta para mim, ó. Caralho. Hum, deixa eu bater também? Cadê o seu? Ah, lá. Ah, mas vem te pegar já também. Que beleza. Eu nem tô com sede. Eu nem tô com sede. Vai demorar mais um pouco aí pra começar. Ah, a loucura. Vai ser. Rapaziadinha, o Thiago acabou de entrar. Vamos ligar aqui, ó. Uuuuh. Foda. Não tá cheio ainda. Olha toda a espuma que tá fazendo com o shampoo do Renato. Mas tem muito shampoo. Eu acho que ela se ligar mesmo vai, pra não acordar a espuma. Sério? Não, a espuma não tem chinito. Olha, a espuma faz espuma. Espuma não multiplica. É igual germes. Germes, germes, muito germes. Falei amanhã. Uuuuh. Chama. Nossa, isso aqui tá muito bom. Mano, tá bom demais, juro. E a gente colocou uma, uma Alexa aqui no quarto. Verdade. Fala aí, fala aí. Alexa, despause. Poxa, é pause? Uuuuh. Despause existe? Hã? Isso é tudo. Mano, é a primeira privada com toda que você vai ver na vida. Esqueça tudo. Mano, quem é o amigo de vocês que chama pra fazer isso aqui, hein? O Renato que tem o quarto nunca chamou vocês. Hã? Hã? Tá vendo? Tá vendo? Ele já te chamou pra fazer isso? Esse roselezinho aqui? Tá vendo, né? Eu que tinha que ter o próximo quarto do líder. Tá vendo, né? Eu deveria ter o melhor quarto na próxima casa. Próxima casa, meu parceiro. Vai ter cada um um casão pra tudo novo. Tô vendo. Hã? Aham. Tchau. O que foi? Tchau? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. PAUSE PAUSE Entrou E o Geroplex tava ligado aqui O negócio entrou no meu nariz Puta E o Geroplex ligado E o Geroplex 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 Mano, eu vou entrar Tá ligado? Tira minha perna aqui otário De ponta, de ponta Pode mergulhar Vai, tranquilo, tranquilo Vai, caiu, tranquilo Ai, cuidado Mano, mergulhei de podre, irmão. Parece que tá de capacete. Olha ali. Cuidado, cuidado. Nossa, que lindo. Eu não tava vendo nada. Agora tu... Nossa, que delis, mano. Tá aqui dentro. Cês entendem a cena que eu tô vendo? Se o Renato vence aqui, irmão. Sério? Tá tipo... A espuma tá caindo pra fora do banheiro. Olha que nem tá fazendo essa banheira, Renato. É massa, velho. Ai, não tem como ficar parado. Mano, juro, tem muita espuma, velho. Muita. E juro, a água tá aqui embaixo, ó. Cês tão vendo? Ó, vou tentar fazer um buraco aqui, ó. Ainda bem que tá embaixo, porque se tivesse aqui em cima era chuva. Mano, a água... Tenta ver. Conseguiram ver? A água tá lá pra baixo. E tem mais espuma do que água. Tem. Viada, a água tá lá pra baixo, não. A água tá aqui em cima, ó. Tá da espuma. Viada, tem muita espuma, velho. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Cê tá vendo? Não, cê, ó. Ah, agora eu vi, agora eu vi. Ah, ele quer a água ali, ó. A água ali. Mano, olha aqui perto do coronavírus, tanto de espuma que tem. Mano, olha... Ah, meu Deus! Ah! Viada, é difícil. Fala um... Difícil, vai espuma, né? Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Segura, rapaziada aí. Deixa, eu segurar. Pera aí. Tá bom, assim? É, vai começar a herneri em dois minutinhos. Nossa, tá quentinho, Tadeles. Tadeles? Nossa, é a prova, tá, amor? Não. Pode ir lá, vai pro carro, tá um dos outros. Obrigado. Mano. Pô, você é o meu cara mesmo, porque eu tava com a de vocês. Aham. Você tem que ser xixi aqui também? Não, não é assim. Pera aí, não é assim não. Lógico que não, tá bom. Você tem que ser xixi também? Você tem que ser xixi? Não. Eu fiz. Não, não, não. O que está quente? Está quentinho. Não, não. Você não se faz xixi da roda, mano. Pera, vai falar o que você não fez, você só não quer falar. Pera aí, você tem que ser xixi? Não, é brincadeira. Queimou, queimou. É, 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 é. Olha só um pouquinho. Não vou sair fora. Eu vou ficar do bicho, barça, não vira. É, eu vou mergulhar aqui. Mano, tá massa demais, rapaziada. Olha esse rolê. Pera aí, eu não tenho xixi. Ai, gente, pula. Você não tem nariz. Nossa, mano. Ah, velho, eu vou falar para você. Deu uma moleza. Não, está top. Não deu. Não deu. Mano, você está louco. Olha o jeito que nós está, rapaziada. Olha a sua bandeira. Cadê? Ela está aqui, olha. Estou sentindo. Estou sentindo. Ai, 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 ai. Achei aqui, ali, olha. Segura. Mano do céu. Que rolê. Ô, Renato, enquanto você assistir esse vídeo, mano, não mata nós. E eu vou te convidar para esse rolê no seu quarto, meu parceiro. Eu vou fazer esse rolê para você. Olha o... Porque eu sei o... O asso de gelo no cachorro? O seu shampoo, qual que faz? A espuma. Ah, filho, o shampoo. Eu vi que o shampoo. Cheiroso. Nique caro. Mano, é... De noção eu gostei, ô. É de camurubo. É mó top aquele shampoo. Eu sei porque minha mãe pagava mó caro quando eu morava com ela. Mano, que rolê massa. Renato, você não está aqui, mas você assistindo aí, eu sei que você está com inveja. Porque, mano, está gostoso, meu parceiro. Eu acho que o Renato nunca nem fez um rolê desse aqui, ó. Eu também acho que não fez. Você acha que ele já usou o banheiro dele? Mano, ele já usou, mas não fez um rolê desse. Mas para curtir assim? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Não tem nada, cara. Ele nem tem. Rapaziada, juro, mano, que rolê bravo. Vocês gostam de ter vindo? Não, bate. 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 Não, apesar. Mano, massa, pai. Esqueça tudo. Mano, nervoso esse rolê aqui. Imagina, mano, você está de boa na sua casa, um amigo seu chamar você para ir na banheira. Fica de boa, nervoso. Olha isso aqui, meu, tudo de espuma. Não, 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 não. Dele, né? Está ligado, pai. Esqueça tudo. Vamos pedir... Está tão... Olha, fica relaxado, eu vou pedir um negócio para a Ney comer, então. Vai mesmo, mano? Vou. Aí depois a Ney vai jogar um play ainda. Demorou? Vamos ver como é que é você, porque vai no céu. Vai. Jó... 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 Ganhei. É, o que você fez? Juro, ó. Vem, bro. Não, não fez não. Ganhei, ganhei. Espera, estava gravado. Vai. Jó... 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 Ganhei. Então... Não, você perdeu, você perdeu, você perdeu, você perdeu, você perdeu. Você perdeu. Você perdeu. Você perdeu. A Ilha está chapando, mano. Jó... Não, chapou... Espera, você vai chegar no quarto. Eu não tenho nada nas costas. Caralho, tá dando a foto, ó Matrão. Ai, esse moleque idiota. Gente, tá isso. Vou pedir um bagulho pra quem vai comer. E, mano, vamos curtir essa piscininha de espuma deles com o Thiago Coronado aqui, porque ele tá monstro, meu parceiro. Chama. Chama, rapaziadinha. Mano, banheirinha finalizada, roxinha finalizada. Mano, já até tomei um banhinho lá no banheiro. Não, ali mesmo que você pula que eu pedi. Então, vou pedir agora. Mano, olha a bagunça que fez aqui. Mano, ficou cheio de espuma. Olha o Thiago, tô perdendo o celular dele, ó. Mano, eu vou pedir a E-Food no celular do Thiago. Ô Thiago, qual que é a sua senha? Quero ver um negócio aqui no E-Food. Olha o seu celular, tá abertinho, pum. Olha o meu celular aí. Nossa, tá matrando o Humberto. Tava procurando ele. Mano, deu um susto no Coronado. Sério? Deu um escorregão na porta. Quase caiu, viadinho. Mano, juro. Como que cê citou? Ele tava assim no banheiro, assim, secando assim com a roupa. Cheguei assim, coloquei a cara do bicho do pincel, olha que ele tava com a máscara. Vixe. Ei, preciso de uma extensão. Vamos mostrar a extensão, então. Eu achei metade de uma. Eu preciso de uma inteira. Cês sabem onde que tem. Caso de cês mesmo, né? Cês devem saber. Tá. Vou achar extensão, vou pedir uma coisa pra comer agora. Rapaziadinha, tô pedindo um lanchaço aqui. Esse moleque acabou de conseguir colocar o videogame na TV. Teve que pegar um cabo gigantesco, passar por ali, ó. Ligar ali. Ligar ali. Passar pela cabeça do Coronado. E o cabo ali, ó. Apareceu ali, ó. Apareceu assim. Aê, moleque. Quem vai levar um couro pra mim? Eu, o couro de seu lugar. Mano, você terminar de fazer o pedido aqui? Mano, pedi dois lanches. Deu 89 reais, tá? Aí, rapaziada. Acabei de pedir. Amadeadinha. Chegou a comida. Vambora. Chegou gostoso, hein? Cheio da fome. Ó que chegou. Vem mesmo. Vem mesmo. Vem mesmo. Que belezuanha. Belezuanha, né? Vem, vem, vem. Vem. Nossa. Nossa. Quase que cai. Cê quer, tia? Cê quer, tia? Cê quer, tia? Cê quer, cê fala, hein? O puro. Nossa, rapaziada do céu. Comprei. Nossa, mini churro. Dois lanches pra mim, pro Coronado. Uhum. E eu comprei mini churros pro Thiago porque ele falou que não queria comer. Pelo menos meu pé eu ia ter com medo. Mano, olha só esse lanche, rapaziada. É muito... Mas é muito gostoso. Thiago, cê perdeu de não pedir, mano. Ó. Olha isso, pai. Mano, olha esse lanche aqui, rapaziada. Ele é muito, mas muito maravilhoso de verdade. Ele é muito lindo, véi. Olha isso. Mano, eu tô apaixonado nele, velho. O cara tá apaixonado no lanche, cara. Mano, tá muito lindo. Ele é muito lindo, de verdade. Hummm. Ah, não, não. Gostou dos lanches. Nossa, você queimar, você usou o pão, né? Uhum. Tá um pedacinho de água? Diabo, ó. Diabo. Tá? Diabo. Muito lindo. Muito bom. Tá, pensa muito. Não quer, não quer. Tá bom. Não vai querer, você não quer. Amagaiar esse lanche aqui. Vamos comer esse lanchinho. Nossa, tem um pedacinho só de papel, maionese. Tá perfeito, eu volto. Meu Deus. Hummm. 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 Thiago, você acorda que não vai te dar um pau no joguinho agora. Por quê? Você tá louco, eu já não tô mais aguentando. Ah, não é? Você não vai te achar dormir? O primeiro é dormir, sabe o que vai acontecer? Hummm. Ovada. Hummm. 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 Mano do céu. É uma delícia isso aqui. A gente não tá jogando ainda, rapaziada. A TV do Renato teve que configurar. Primeira vez que liga, véi. A gente ligou a TV do Renato, não tava nem configurada. E os controles ali, ó, tá carregando um pouquinho. Aí, mas tá magalhando. Comeu? Tá gostoso, Thi? Uhum. Tô respondendo aqui os comentários. No YouTube? Uhum. Rapaziada, eu não tô comendo esse lanchinho. Vou falar uma coisa pra vocês. Comentem nos vídeos. No meu, no do Thiago, no do Coronado, da rapaziada. Porque a gente sempre olha, tá ligado? E sempre responde e dá coraçãozinho. Então se você não comenta, é chato porque a gente tá gravando vídeo pra vocês. E a gente gosta quando vocês interagem, tá ligado? A gente fica olhando os comentários, tá ligado? Vendo se vocês tão gostando do vlog, do vídeo, se foi engraçado ou não. Tá ligado? Comenta alguma coisa do tipo pra interagir. Porque é massa, né, Thiago? Ó o Thiago, mano, tá vendo os comentários aqui, ó, na madrugadinha. Eu leio, tipo, pra ver o que que eles tão falando e dá um coraçãozinho, tá ligado? Uhum. Tipo, é legal, mano. A galera acha que não, mas a gente lê, tipo, todos os comentários. A gente lê porque, tipo, é muito importante pra gente. É muito da hora, tá ligado? Eu curto. É, por exemplo, eu postei o vídeo. Agora que eu tô vendo os comentários, tá ligado? Uhum. Não dá pra ver também toda hora, né? Tipo, de dia. É, mas chega de noitizinho. Mas chega de noite, mano, a gente mexe no celular e a gente fica olhando os comentários. E é da hora, mano. Tô falando pra vocês. Comenta no vídeo. É da hora. Você não vai se arrepender. Você vai ter coraçãozinho e a gente vai comentar junto com vocês. Demorou? É isso. Vou comer meu lanchinho e partir dar um couro no coronado. Vamos assar o seu irmão. Vamos assar. Deixa eu perder 50 de novo. Nossa, coronado. Você não tá falando isso, não? 50, valendo. Valendo. Valendo 50? Demorou. Demorou. Valendo 50. Vou matar o coronado hoje. Bora, rapaziadinha. Vamos jogar, então. Primeiro eu contra Thiago Reis. Essa fase é muito grande, mano. Sério? Sério, mas é uma casa mó legal. Vambora. Segura aqui que eu vou amassar ele. É nervosa, viado. Segura, segura, rapaziada. Não vai se esconder, hein? Tchau. Vou te lavar a mão. Toma. Levou, levou, levou. Olha esse tiro, viado. Levou. Thiago, esse dever do Renato é que não te mata. Nossa, viado. Não conseguiu mirar. Não sei se... Não conseguiu mirar. Matando, arregaçando o Thiago, rapaziada. Ah, morri. Rapaziada, a hora que estiver chegando no final... Na Sniper, na Sniper. Na Sniper, na Sniper. Na Sniper. Vou mostrar quem é que manda. Ha! Que eu cheguei na Sniper, meu velho que o Thiago. Chama, ó. Léo de baixo. Você acha que isso é uma vantagem, meu parceiro? Acho que é, meu irmão. Mano, a S... Como é que você vai me matar agora com um fuzil na mão? Tipo, não é que é uma vantagem, mas se ele te matar na Sniper, é uma humilhação, tá ligado? Lógico que não, viado. Não, é humilhação. Humilhação, velho. A Sniper é mais difícil que tem. Ó, só uma na cara. Nossa! Tinha que você matasse sem ir. Toma Sniper! Eu e o Sniper, Thiago. Agora é profissionalismo, hein? Agora vamos ver quem joga mais. Ah, velho Thiago, eu vou passar grava-se. Com medo, ó. Eu sou muito boa no exército, Thiago. Cê é, cara? Cê não faz ideia. Ele disse que é. Nossa! 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 Briga de cego! Briga de cego! Eu tava em desvantagem. Ah, o porquê? Eu tava do lado e tava atrás. Opa, opa! Toma! Viado, eu tinha pulado na hora que eu fui embora. Não, vou. Você respeita, respeita. Agora é Sniper sem ira. Eu tenho que ir pro profissional. Tá com Sniper sem ira agora, rapaziada. Toma! Nossa! Mas eu tinha te visto. Humilhou, humilhou. Eu tinha te visto. Acabou. O que você me viu? Eu quero treinar a academia. 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 Viado, o cara tá de início. Eu tô de início, mano. É RPG! Boa! Toma na cara, vacilão. Ó, 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 ó. Hehehehe. Agora eu quero ver. Dois RPG, vamos ver. Agora é RPG, vai ser engraçado, mano. Lá vai RPG! Boa! Tomou, Léo. Deixa o Cleão tomar, que ele não tava te vendo. O Thiago tava vendo. Ah, mo... Chegou rodar, eu vi. Cheguei na faca primeiro. Viado, se ele te matar na faca, irmão, você vai botar pra sniper, tá entendendo? É verdade, aí é humilhação. Isso é humilhação. Aí tu ferrou, aí ele vai te matar no soco, aí acabou. Vai ter que te bagaiar. Não! Não! Vai botar pra sniper, vai botar pra sniper. Batei! Mais uma faca, Thiago! Que isso, mano, batalha de gigante! Rapaziada, tá muito massa isso aqui, tá melhor que eu e coronado. Caramba, eu botei. Ah, antes! Ah, tá muito bom isso aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos se bater de frente, e aí o coronado faz 3, 2, 1, vai! Tá ligado? Deu uma hora. Vai, ficamos na frente do outro. Ó, na frente da casa, pra dar thumb. Pra dar thumb. Tem um ring aqui, ó. Aí, ó, fica aí na frente. Vai, coronado. Fica aí, fica aí, fica parado. 3, 2, 1, vai! Aaaaaaaaah! Aaaaaah! 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 Ó, ó! Mano, você tirou, mano! Caralhado! Perdiu, mano! Perdiu, mano! Perdiu, Léo. Perdiu, vai ter que bagarar. Nossa, mano. Mano, é dois socos agora, Thi. Toma. Ah, matou! Matei. Ah, vai ficar no soco e faca agora infinito. Ah, não, é difícil. Agora é infinito. Vamos agar ele, vamos agar ele. Não, infinito agora, infinito. Tá louco, não tem como, soco e faca, não tem como, vai e volta. Ai, mas eu dei um soco, viado. Deu um, deu um. Eu dei o soco nele. Precisa de dois. Nossa, mano, eu dei o soco nele. Ah, Léo, agora vai ser tipo só se eu errar aqui mesmo, já era, mas se você ganhar, tá bom. Mas, mora, alguém erra. Mano. Vai, então vocês têm 33 tentativas. Um. Ai, quase eu matei. Ui, eu errei o soco. Ah, rapaziada. Tá por isso. Mano, agora é complicado. Vai bem aqui, tá? Ó, vou comer faca aí, irmão, meu, meu, só vou te esperar aqui, ó. Legal. Tiaguinho. Ó, ó. Vem, Tiaguinho. Tô na faquinha. Ah, 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 ah. Toma. Ah, mano, não tem como, no soco é... Ah, não tem como. Ele tem que errar a facada, ele vai acertar um soco, depois errar, ele vai dar outro soco. É, difícil, é difícil. É difícil, mano. Soque forte. Aí. Vai ficar nesse infinito, soque forte. Vai bem, rapaziada, vamos considerar aí, Paty. Foi um jogaço, mano. Foi lindo, empate. Não, não, não foi tipo eu fiquei na frente, você ficou na frente, né? Ficou um mata... Empate, empate. Foi empate, Tiago. One more time. Tiago. Não, mano, eu acho que é assim. Ah, não é uma rápida, não é uma toma? Um. Nossa. Maldades. Eu fui, eu tô aqui, Tiago, empate, Tiago. Eu tava se aberto. Tiago, empate, Tiago. Mano, ó, eu já vou. Vocês vão jogar um aí. Boa sorte pra vocês. Vai dormir? Boa, velho, minha cabeça já tá escondido. Rapaziada, 4 e meia da manhã. 4 e meia da manhã. 4 e meia. Mano, hoje não é sem coisa pra fazer. 4 e meia da manhã, viagem. Volta, eu vou ter medo aí. Ah, mano, eu vou dormir com você. Então volta. Ah, não. Eu não vou ficar sozinho, não. Não, você não vai ficar sozinho. Você vai dormir, caralho? Tá, eu gosto, mas nem fodendo. Não, você sabe que, ó. Eu vou dormir aqui. Tem duas camas. Eu vou dormir aqui. Você vai dormir na onde? Ah, eu vou dormir na do Léo. Você vai dormir aqui? Na do Léo. Eu vou dormir aqui no do Renato. Então vai? Você não vai te fazer mal comigo? Não. Nossa, você tirou. Nossa, tirou. Vai sim. Vai sim. Vai foco, você vai sim. Eu vou jogar uma coronada. Vou dar um pau nele rapidinho. Vocês vão ver, rapaziada. Rebentar o Cê, demorou? Vem que agora é valendo 50. Valendo 50 aqui. Vocês vão ver. Eu vou dar um couro no coronado. Um couro. É, rapaziada. Não teve jeito. Couro. Couro? Que processo. Couro no coronado. Ah, não. Fala a verdade. Couro. Não, você vai me... Você vai ter a cara de... Não pode mentir. Couro. Gente, eu disse que ele... Dava soca e faca, igual no Thiago. Ah, cala a boca. Só que eu fui até matar ele, mano. Lógico que não. Ele com a faca na mão, dei dois socos na cara dele e morreu. Cala a boca, coronado. Você queria ter que ganhar de mim um dia. Viado, eu mandei você. Quem sabe? Rapaziada, vou dormir agora. Vou colocar um bagulho pra assistir. E é isso. Até amanhã. E, mano, vamos ver se essa cama do Renato é deles. Chama. Chama. É isso. Boa noite, rapaziada. Até amanhã. Feião você ficar acendendo a luz enquanto eu tô dormindo, hein? Ô, Jota, chega aí. Feião, feião, hein? Ó o casalzinho aqui. Feião, hein? Feião ficar acendendo a luz enquanto eu tô dormindo aqui. Nossa, como assim, mano? O patrão vaza e os caras vêem. Tá ligado, né? Usar uma banheira, pá. Nossa, vocês estão... vocês pousaram aí, irmão? Aham. É lá, tá sabendo? Não. Nesses ganhos... Pô, Nani, vem conferir, velho. Não, mas sabe aí atrás. Vocês entrou, acendeu? A luz e... Nossa. Converseiro, hein? Nossa, você tá com... Mano, você tá com a mina, hein? Tô. Rabudo. Nossa, que rabão que ela tem, irmão. Ai, galera. Deixa eu olhar pro cara do seu amigo. Quem que é? Não é aquela... Ah, quem que é? Na feda, desgraça. Tá comendo pra esteve aqui, né, Léo? Meu Deus do céu. Aí, ó. Ah, beleza. Desgarebou. Ô, nós que figuramos a esteve todinha ontem. Nossa, zero. Eu nem funcionava. Caralho. Ah, tá? Beleza, mas eu vou contar pra ninguém. Ah, bicho, não conta com o Renato, não. Vai embora. Ah, rapaziada, bom dia. Ah, bom dia, rapaziada. Eu não vou acordar, tomar um cafezinho gostoso. Macho.